O que é a Tupi? Nós saímos da Tupi porque a Excelsior começou a invadir a outra emissora, que era a Tupi na época, e a quadriplicar os ordenados, entende? Começou a pegar as pessoas e colocar na Excelsior. E o Edson Leite, que era diretor da emissora, trouxe a ideia da Argentina de se fazer novela diária. Foi um baque uma coisa. Mas como que nós vamos fazer novela diária? Como nós vamos decorar um capítulo por dia? E aí teve que entrar o videotape, porque você não podia fazer ao vivo. Começou o videotape e era uma monstruosidade, ocupava uma sala inteira, era um negócio enorme assim, imenso. E aonde era a Excelsior? A Excelsior era onde era o Teatro Cultura Artística, que eles alugaram. E os nossos estúdios eram aonde? No palco. O Cultura Artística, que agora pegou fogo, tinha dois teatros. O teatro em cima, que era maior, e o de baixo era menor, ou vice-versa, não sei. Um tinha milha e poucos lugares, o outro tinha, acho que, quatrocentos, quinhentos. Bom, o que nós fazíamos? Gravávamos tudo no palco. O estúdio era no palco. A lateral, onde eram feitos cenários para as peças, era onde eram fabricados também os cenários da televisão. E agora, o horário para gravar? A emissora tinha que ficar no ar. Qual era o nosso horário de gravação? Adivinha? Quando a emissora saía do ar. Saía meia-noite e meia, nós entravamos para gravar, até quando a emissora entrava no ar de novo, que sei lá, estará oito horas da manhã. Olha que coisa incrível, as pessoas dizem assim, televisão é um horror, não gosto de fazer televisão, é que é um trabalho danado. Já começou assim, então não faça a televisão. A televisão é trabalhosa. Nós começamos a gravar a primeira novela, que chamava-se 25499 Ocupado, de um autor argentino chamado Alberto Migré, com a direção de Tito de Milho, que foi importado como diretor, e o iluminador, que era o Contreiras, que também era importado. Nós não tínhamos ainda esse tipo de conhecimento de mão de obra para mandar ver, iluminar e fazer. Então, o Edson importou da Argentina essa novela, como fazer novela. Nós fomos aprender com 25499 Ocupado. O que tinha no ar o quê? Um... chegava uma meia hora, acho que elas eram... os capítulos eram mais curtos, senão nós não daríamos conta. Era eu, Tarcísio, Lolita Rodrigues, o Blota, mas não o Blota, o Blota que é diretor, que eu sempre esqueço, porque vem o Blota Júnior, que era irmão dele, que depois se tornou diretor, trabalhava também na novela. E a história era até interessante. Era a história de uma presidiária, que por bom comportamento ia trabalhar como telefonista, a linha cruzava e caía aonde? No escritório de advocacia? O Tarcísio era o advogado. E começou um namoro dos dois no telefone, entendeu? E ela não dizia que estava no presídio. Então, aí vem a história toda da novela, que na época foi um sucesso, uma coisa estrondosa, dentro dos limites de audiência que existia, evidentemente, porque as pessoas... existia muito menos televisão do que hoje e tal. E olha, a Lolita fazia um programa de televisão em Pernambuco, que era um programa de auditório, que ela ia, eu acho que uma vez por semana. E nós fomos fazer o Faça Uma Criança Sorrir de hoje, que era a Criança Esperança, eu acho, se não me engano. E a Lolita foi anunciar que nós íamos, nesse Criança Esperança. Ah, tu não imagina o que aconteceu. Nós estávamos de noite em cima desse praticável enorme que eles armaram perto da ponte do Arte Coelho, que é isso mesmo, ali nos rios. E a multidão foi tanta... Já a chegada já foi uma coisa incrível, era o Eletra naquela época. Nós posamos e invadiram. A Lolita foi dar que a gente ia chegar, foi todo mundo para o aeroporto para esperar. Invadiram, não tinha proteção nenhuma, porque ninguém calculava que fosse acontecer alguma coisa assim. Porque hoje em dia se sabe, já bota segurança, já não tinha nada. O povo invadiu a pista, arrebentou a escada do Eletra, que descia assim. E mais uma coisa, arrancavam os botões da minha roupa e pegavam mechas do cabelo da gente, puxavam, ficavam com os cabelos na mão, uma coisa horrível. A gente pedindo socorro, não tinha ninguém para socorrer, não tinha uma alma, não tinha, não existissem as coisas desse sucesso absoluto em matéria de novela. Se existia, era com um cantor, alguma coisa assim, separada e tal. Aí nós entramos num caminhão, que era acho que da Cinzano, sei lá, pedi um socorro, entramos num ônibus, aí nos levaram para o hotel. Quando foi de noite, aquela multidão começou a apertar, voltei para de noite, porque eu tinha esquecido de chegar. Começou aquele uuuh, e o praticável fazia assim, e tinha umas crianças, eu falei, vai ser todo mundo, vão morrer esmagados aqui, Tarcísio, vamos embora, vamos sair pelos fundos. Mas não tinha ninguém para proteger a gente, só tinha as pessoas, uns rapazes, não sei quem, da televisão, que fizeram uma, seguraram num braço ou outro, aí saímos correndo, atravessamos a ponte, tinha um prédio de apartamento, entramos no prédio, e começamos a subir as escadas, batendo nas portas, pedindo pelo amor de Deus, e o pessoal atrás da gente, correndo, e a gente correndo, subindo, eu já não tinha mais fôlego, batia, não abria, já ia para outro andar, subimos a uns três ou quatro andares, sei lá, aí batemos numa porta, quando a porta abriu, mas nem pedimos licença, entramos no apartamento adentro, e falamos, fecha a porta, ficaram batendo, e a gente ficou ali, anoiteceu, a gente olhando, não podia sair, porque aí um monte de gente lá, Glória, Tarcísio, desce, eu digo, ai meu Deus do céu, não dá, até, não sei, acho que chamaram a polícia, alguma coisa nesse sentido, para poder dar proteção, para a gente voltar para o hotel, então, nós, uma das vezes, com essa novela, eu desci escada de carro, para fugir do povo, porque, quando tu encontras, assim, 30, 40 pessoas, tudo bem, depois dá um delírio coletivo, quando dá o delírio coletivo, que uma faz, está tudo calmo, tudo tranquilo, de repente, faz assim, todo mundo, e entra naquilo, de querer, é tanto carinho, quer dar tanto amor, que é capaz de matar a gente, eu dizia assim, meus anéis, as pessoas queriam arrancar, do dedo o anel, entendeu, ficava com a mão fechada, mas, esse foi o acontecimento, da nossa primeira novela, quer dizer, do 25499 ocupado, quer dizer, e a novela ia, como que ela ia, não tinha, não mandavam assim, iam naqueles, a fita era dessa, grossura, chegava um mês atrasado, porque, a pessoa levava, debaixo do braço, né, da televisão, entrava no avião, e levava, o capítulo, para, para, para os estados todos, todo mundo estava começando, né, qual era a referência, que a gente tinha, de, de, de televisão, nenhuma, eu passei muitas vezes, ao vivo, passei em frente de câmera, para trocar de roupa, porque, três camas, uma lá, outra aqui, lá no fundo, entendeu, aí tinha outra coisa, você, eu aprendi muito, fazer televisão, com o Walter Vansini, depois, na Excelsior, muito, a referência, era cinema, era o cinema, aprendi muito, com a Salma Duarte, no Pagador de Promessas, e as câmeras, elas eram muito grandes, então, você tinha a referência, da, da troca da lente, né, quando era, plano longo, americano, e close, você ouvia, você ficava de costas, você fazia, quando chegava, aí você virava de novo, você tinha o som, ou então, a luzinha que acendia, ela fazia um barulhinho, fazia, quando acendia, tudo isso, tudo isso, era referência, a câmera, para a gente, você tinha, tinha que ter conhecimento, para poder trabalhar em televisão, hoje em dia, não, hoje em dia, o zoom faz, você não sabe, o que está acontecendo, mas você tem que ficar, eu não sei, porque com isso, a percepção, desenvolveu maior, entendeu, das tomadas, da câmera que vai ligar, da luzinha, que hoje em dia, ela acende, mas ela não faz barulho, não faz nada, tem um negocinho, que está lá, tem muitas coisas, hoje em dia, nem acende, você não fica nem sabendo, mas a percepção, tinha que ser maior, e isso, eu, pelo menos, quem ainda é daquela época, acho que carrega até hoje, e o Avancini, ele fazia o seguinte, você conduzia a câmera, a marcação era feita, às vezes, pelo próprio ator, para ele não ter movimento de câmera, então você falava aqui, aí você fazia, você andava, a câmera acompanhava, e chegava até o próximo ator, aonde ia falar, você passava, o zoom ia para a cara desse ator, que ia, e essa aqui já cortava para você, então tudo isso, você já ia aprendendo, e eu aprendi muito com Walter Avancini, muito, ele entendia muito de televisão, era uma pessoa que, interessada em cinema, sabe, dirigia o teatro também, e os outros diretores todos, na época, na época, a gente tinha que ficar, de olho no diretor, ensaiar e aprender, durante os ensaios, hoje em dia, correria maior, eu acho que, eu acho que a tecnologia, trouxe muita coisa boa, para a televisão, muita coisa boa, mas, eu não quero ser saudosista, não, eu acho que, mas, a valorização do ator, eu acho que era mais, naquela época.